Música Olá, sejam bem-vindos ao Resumo da Rodada. Nesta última quarta-feira, a TV Alerj transmitiu a final da Taça Santos Dumont, o primeiro turno da série A2 do Campeonato Carioca, que foi disputada entre Americano e Arte Sul. Após empate em 1x1 no tempo regulamentar, o time da Baixada Fluminense sagrou-se campeão nas penalidades máximas, pelo placar de 4x3. Os detalhes dessa partida você acompanha agora na reportagem da Natália Oliveira. Quem estava achando que os 30 graus que faziam em pleno inverno no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, o Ferreirão, já era quente, não tinha ideia de que a temperatura ia subir ainda mais dentro de campo na final entre Americano e Arte Sul. O jogo começou muito truncado em Cardoso Moreira, com muitas faltas para os dois lados e entradas fortes. Nossos comentaristas contabilizaram que, em alguns momentos da primeira etapa, uma falta chegou a ser cometida por minuto. O Arte Sul conseguiu ficar mais com a bola e criou algumas oportunidades com o atacante Bruno Santos, que é o artilheiro do Tricolor da Dutra na Série A2 e marcou o gol da classificação do time da Baixada Fluminense na semifinal contra o Maricá. Os dois times saíram para o intervalo prometendo fazer os ajustes necessários para colocar a bola no chão e trabalhar melhor as jogadas. Eles são fortes, altos, então a gente sabia que ia ser trombado o tempo todo. O que falta para a gente é colocar a bola no chão, parar de lançamento, porque o nosso time não joga assim. Acho que faltou um pouco mais de calma ali, muitas das vezes no cruzamento, numa finalização. Agora é ir para o vestiário, ver o que o professor tem para falar com a gente e voltar para o segundo tempo ainda melhor. Os dois times cumpriram a promessa e voltaram no segundo tempo criando mais jogadas em busca de abrir o placar no Ferreirão. Da laje das marquises, os torcedores do americano incentivaram o alvinegro campista, que voltou melhor com a entrada do meio a Luísio, que recebeu do técnico Marcelo Duarte a missão de cadenciar mais a partida. Mesmo com a melhora do Glorioso na segunda etapa, quem saiu na frente foi o Artesul, com um golaço do atacante Dedé, que após uma boa defesa do goleiro Patrick, acertou uma bomba e balançou a rede. Mas como decisão é decisão, e os dois times entraram em campo com o objetivo de levantar a Taça Santos Dumont, não deu nem tempo do tricolor da Dutra comemorar. Lembra do Luísio que entrou no intervalo? Aos 20 minutos, ele deixou tudo igual, empatando a partida em 1 a 1. O clima no jogo esquentou ainda mais, e o atacante Romário, do americano, trocou tapas com o zagueiro Edmário. Os dois foram expulsos, mas a situação desencadeou uma confusão generalizada, com cenas lamentáveis no Ferreirão. A partida ficou parada por quase 10 minutos, a polícia militar precisou entrar em campo e os jogadores chegaram a ameaçar abrir mão da partida. No final das contas, os ânimos se acalmaram e o experiente árbitro Maurício Machado conseguiu reiniciar o jogo, que teve 11 minutos de acréscimo. Como ninguém mais balançou a rede no Ferreirão, a decisão da Taça Santos Dumont foi para a disputa de pênaltis. E aí, haja coração. Pelo jeito, a conversa do técnico Rogério Pina, do Artesul, surtiu efeito. Mesmo com o goleirão Patrick, do americano, defendendo a cobrança do Ryan, os jogadores do tricolor da Dutra não se intimidaram e continuaram acreditando. Com o chute na trave de Fernandinho e a cobrança para fora do Aloysio, o americano viu escapar a chance do bicampeonato da Taça Santos Dumont. Já o Artesul, pela primeira vez na sua história, se consagrou campeão do primeiro turno da Série A2 do Cariocão, para emoção de todos os envolvidos nesse projeto de trabalho, dedicação e amor ao futebol. Vem aquele banho de isotônico para coroar o título da Taça Santos Dumont. Trabalho com um grupo maravilhoso, dia a dia. Não que a gente não tenha as nossas dificuldades, temos muitas dificuldades, mas a gente consegue vencer todas as dificuldades trabalhando, concentrado, acreditando que através do trabalho a gente consegue alcançar voos altos. E essa semana eu dei uma declaração e eu falei algo muito sério, que muitas pessoas não entendem. As coisas na minha vida têm dado certo já há algum tempo, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então hoje não é diferente, esse título é para a glória de Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você que está em casa, minha família. Amo vocês, Deus abençoe. O Artesul completou 20 anos no mês passado e essa foi a melhor campanha do Tricolor da Dutra na Série A2 do Campeonato Carioca. Os representantes do time vibraram com a conquista da Taça Santos Dumont e disseram que o sonho continua vivo de fazer parte da elite do futebol carioca. Grupo maravilhoso, todo mundo trabalhou muito para chegar esse momento. Deus nos abençoe, graças a Deus, a gente está no caminho certo. Descemos uma etapa, mas já vem muita coisa por aí. Deus que Deus vai conseguir chegar. O segundo turno da Série A2, também conhecida como Taça Corcovado, terá início no próximo dia 17. O campeão do primeiro turno, o Artesul, já está classificado para disputar a final do torneio que vai dar ao vencedor uma vaga para a elite do futebol carioca no ano que vem. Caso também conquiste a Taça Corcovado, a vaga para a primeira divisão estará garantida de forma automática, desde que não haja outro time com uma pontuação superior na soma dos dois turnos. O nosso próximo compromisso é neste domingo, dia 18 de julho, às 15 horas, com a transmissão da décima rodada da Série C do Cariocão. E claro, você vai acompanhar tudo aqui na tela da TV Alerj. A gente se encontra no campo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Obrigado.